Fala pessoal, aqui é o Alok, estou aqui com o Rodrigo da Recode, que faz um trabalho lindo, que transforma a vida de muitos jovens através do empoderamento e também faz uma grande mobilidade social quando eles se tornam desenvolvedores. O Chuta Alok já fez alguns projetos com a Recode, foi incrível. E agora a gente está lançando um mais novo projeto e para somar a força com a gente também vem o Oscar da Osclin. Conta um pouquinho para a gente como vai ser esse projeto. Isso, Alok, a gente está super animado porque nos 27 anos da Recode, esse é um trabalho inédito. Imagina a gente formar 60 jovens indígenas para serem desenvolvedores full stack, back-end, front-end, mobile. Quem não sabe o que é isso é transformação de vida. E imagina esses jovens indígenas estarem criando código para transformar a floresta, para proteger a Amazônia. Então vai ser um trabalho histórico e pioneiro e a gente está muito feliz de estar fazendo essa parceria com o Instituto Alok, com o Instituto E, com o Oscar Mediçavá da Osclin, uma parceria de peso para a gente inspirar essa próxima geração de desenvolvedores. Participe você também. É isso aí, estamos juntos. Obrigado por tudo. É nóis, irmão. Mais uma. Mais uma.